Foi hoje na Twitch? Foi HJ Mandela no DC O MLK te falou merda do Paivinha TBM Ah, mas não tem nada no YouTube Tu mandou aqui no Discord? Olha aí, mico louco Você caçou ele? Você não pode jogar Você jogou dribando ou você está humilhando ele? Você está humilhando ele Você não pode jogar, tá ligado? Aí suado Isso que eu acho foda, mano Vamos ver Por isso que o Lays é o maior O Lays é o maior do cenário nessa porra O Lays é o mais pica da porra toda O Lays ama Era pro Laysão pegar 15 mil vídeo nessa porra aí E tem muita gente de potencial E aí se enquadra Você tem um puta potencial Paiva Já é a realidade Por isso que eu falo muito Porque ele é como streamer fudido Volto a repetir Mas o Lays é fantástico, mano Onde foi isso? Mas ele encontrou o Adolfo de novo Carona, se eu fizesse pegar carona de você, amigão Não, dá hora Ele é monstro Legal Concordo Aí já começa a humilhar Aí já começa a querer tirar o azul Aí dá uma brincada Você acha que um cara com 19 anos de idade Que fez entre 3 mil a 5 mil dólares Até mais, às vezes Com 19, ajuda a família Não assumir a responsabilidade Eu, Caio Já fiz milha faz tempo Graças a Deus Posso quebrar amanhã Mas faz tempo Eu não ganhava isso com 19 anos de idade Então, cada um do seu jeito O cara ajuda a mãe O cara faz as coisas do jeito dele E ele foi fazer um contrato Porra, foda E ganhou essa grana Tá? Esta grana Com 19 anos Continua aqui Era vezes 6, era 30 conto mês Tá? Rui pra caralho Se ele fazia, beleza Eu não fazia com a cidade Não fazia Aí, aquele falando do Gush O que vocês querem É tudo fofocinha Não fica falando mal dos outros Não fica funcionando os outros Porque são frustrados, cara Porque não correm atrás Não correm para o ar Está querendo? Eu sou eu Esse é o meu jeito, cara Quer ir ali Quer encher meu saco Quer ficar me tirando por otário Depois a coeta real Falei nada de mais Falei a verdade Meu Chora e me morde as costas É o meu jeito, rapaz Puta onde? Eu só vou falar uma parada aqui Quem está ligado Está ligado Antes de eu enfrentar ele no draft Eu já xinguei ele alguma vez Aqui na live Eu já falei mal dele Antes do episódio do draft lá Que eu joguei contra ele E ele veio me humilhar Veio me tirar Falou que eu não pegava ninguém na live Que eu era um fudido Está ligado? Eu nunca Não, mas esse bagulho do draft Eu vi, viado Não, esse Não, esse bagulho do draft Eu vi Não, não, não Porra Está de brincadeira Não, você está de brincadeira Ó, Fifense Começou aqui, ó Essa aqui Foi um ano atrás Ó Essa aqui foi um ano atrás Ó Ele O Adolfera Ele foi jogar Um draft normal Ele foi jogar um draft normal Segundo Adolfera O Fifense caçou ele Mas, mano Ó O Adolfera É um time de vermelho E o Fifense é um time de amarelo Moleque Olha o jeito que o Fifense jogou Ih, rapaz Aí eu já fiz merda Se ele estava caçando ou não Não sei Mas que ele estava tentando Tiltar o Adolfera Ele estava Ó Eita Que isso, rapaz Aí fez ali o Samba Canção Até aí a partida Estava de boa Está ligado? Os dois jogando normal Tá vendo? Estava de boa Ai, ai, ai Eu vacilei ali com o fenômeno De puxar para o meio Aí ele, tipo assim Tu vai ver depois Agora ele está de boa Está normal A partida normal Isso Nice Olha a demora do fenômeno Para dar um passezinho Simples Fanboy Fanboy não, mano Porra Quem joga Fifi Entende, mano Quando alguém quer te estressar Tá ligado? Ficar mandando Dribles infinitos Ah, se chocão Ô, se chocão Tu vai errar esse passe Filha da puta Dibre Dibre sem objetividade nenhuma Isso é só para tiltar mesmo, mano Fodazo Ninguém liga meu cão Tira essa porra Seu bosta Mas faz parte do Fifa Tá ligado? Agora se ele caçou Deixou de caçar Mano, eu não sei Tá ligado? Não tem como saber Ninguém tem como saber disso Mas é difícil Tá ligado? Eu te animo, cara Eu começo animado Mas aí erra uns bagunços É porque é difícil Tipo assim O cara acha o Adolfo na partida Porra Todo mundo sabe Qual é o time do Adolfo Era Todo mundo sabe O nome do time do Adolfo Era Porra Se tu achar o Adolfo Era No meio do Fifa Tu vai abrir a live dele Pra ver se ele tá jogando Porra Tu vai abrir a live Tu vai deixar a live aberta, filho Não tem como Não tem como tu abrir a A não ser que tu esteja em live Mas se tu tiver O cara é o maior do Fifa no Brasil O Adolfo Era Porra Tu encontrar ele Olha o filho da puta Passando reto ali Aí fez o gol Aí ele meteu a comemoraçãozinha Primeiro ataque Essa comemoração tilta muito Ah e aí Vai dormir Não tem botão de passe Aí Não tem o botão de pular com a comemoração Meu divino O chat ainda tentou avisar né Meu divino Número 23 Joe Dolman Vambora Aí ele já mandou a comemoração ali Ah beleza Fenomeno Olha o chute com o Ronaldo Fenomeno Beleza Fenomeno E aí já vem o triângulo Não, até aí tá de boa Até aí tá de boa Aí ó Aí ele meteu um jibrizinho ali Não, não Entendi Não, tá de brincadeira Mas ele tá carente aqui Não, não, não E aí já Cara, quem joga FIFA Não, quem joga FIFA Não, vai se foder Não, quem joga FIFA sabe Não, quem Não O lançamento ali é de boa Esse lançamento aqui é a mão suave Beleza Fenomeno Esse lançamento aqui é a mão suave isso aqui Triângulozinho bugado Tá, meteu esse jibrizinho da suave Pô, mas esse passe assim foi brincadeira Esse passe, não, esse passe foi sacanagem Tá, enfim, vamos lá Obrigado Entendi Ah, mas ele tá carente aqui, mano Faz o seguinte aí, cara Joga sozinho aí, velho Abre sua live aí, cara O cara sabe que eu adoro fera Abre sua live aí Chama o pessoal lá pra colar Que eu vou mijar Aí você mostra seu jogo lá Pra quem quiser te assistir Que deve ser bem menos gente Tá no jogo eu pausar Pô, mano, vocês não entendem Deixa pra lá Não adianta eu ficar explicando Que isso, moleque Cara O dia que você for streamer E você ia fazer algum jogo Você jogar alguma coisa O dia que você for streamer Um famoso E você jogar alguma coisa Você vai ver Como é Você consegue identificar Claramente Quando alguém tá telando Ou quando não tá Já viu quando eu tô no RP E chegam os caras do nada Ou morro E chegam os caras do nada E, tá ligado E fica ali o tempo todo Sem nem me conhecer dentro do RP Mas fora me conhece E isso é sete telas Tá ligado É normal, cara É normal Tá ligado Você consegue identificar Porra Você acompanha Já viu o Fifi jogar Ele não fica fazendo esses libres 24 horas Tá ligado Ele fica Cara Cara, eu já vi muita partida Sei lá Posso estar falando merda Mas eu já vi muita partida Do Fifi A gente pode ver aqui Alguma partida de ele aqui Procurar Ele fez libres infinitos, cara Nessa partida aqui Não sei se eu tô falando merda Ele é um dos que mais vibra Ah, viado Eu já vi várias Wikileaks dele, hein, mano Vai ver várias Wikileaks dele Porra Teve partida que eu não vi Tipo Nenhum gibre desse Que ele mandou, tá ligado A não ser os gibres normais Ó Aí o Adolfiola tá parado, né Aí ele apertou o start de novo Tá ligado Tipo assim O Adolfiola apertou o start Pra começar a partida depois Acabou Os 30 segundos Ele foi lá Apertou o start de novo Tipo assim Parece que esperando Pro Adolfiola voltar Tá ligado Mas o que que tem Parece que ele apertou o start Pra esperar o Adolfiola voltar Pra cadeira, cara Não parece Bom senso Cara, tem bom senso, tá bom Tá errado? Eu falei que parece Não falei que tá errado Olha lá, ó Parece que ele tá esperando Pro Adolfiola voltar pra cadeira Não, ó Não atacou Não fez nada Olha isso Que porra é essa que você tá comendo E tira logo essa porra Olha isso Olha isso O cara tá tirando onda Porque é melhor Mas essa é a briga do Adolfiola O Adolfiola não é pro player O cara é pro player Tá ligado? E por que que ele tá caçando o Adolfi? Por que que ele não Tipo assim Na visão do Adolfi Por que que o cara tá caçando ele Se ele não é pro player? Olha lá Fergou contra Caiu ainda Caralho, velho Tipo Por que que o cara tá caçando o Adolfi? Sendo que ele não é pro player Ele é um criador de conteúdo Ele tá na dele Ele tá na live dele Com sei lá Seis, sete mil views Aí tipo assim O cara Na visão do Adolfi O cara tá caçando O cara tá caçando ele Pra querer mostrar Como ele joga Pra querer aparecer Tá ligado? Essa foi a visão do Adolfiola É uma oportunidade Que que eu tô tendo De ter uma Um coach Entendeu? Por que que o cara não caça o Lise? Por que que o cara não caça o O Passe? O Paivinha Mostra aí como é que faz Vai Os cara que é pro player Olha só Entendeu? Muito interessante Nossa Uau 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 Que interessante Uau Mostra mais pra gente Vai Mostra como é que faz Uma boa finalização Quero ver tu tirar do público Com categoria Porque vai perder O cara é pro player Vai Faz teu nome Mostra aí como é que joga Tu não veio aqui pra isso Veio caçar aqui no draft Pra quê? Mostra aí a gameplay Pra poeira Eu quero ver Olha isso Cancelando Fazendo barulho Vai feio Vamos feio Porra feio Vamos Mostra como é que joga aí Caralho Quero aprender Chegar no teu nível Vai Vamos cara Mano O cara é pro player Vecil Porra Como é que você é um jogador Casual Ganhado pro player Cara Por isso O Adolfo tá puto Entendeu? Cadê a aula de futebol Vé Não é questão de choro Não cara É questão de ele tá puto Porque o cara Caçou ele Na visão dele Eu não tenho certeza De nada O que que houve cara? Ele parou Ele parou E agora? O Adolfo já casou sim Eu vou cair rapá Meu controle estragou velho Meu controle estragou Faz o gol aí Antes que eu caia Vai cara Tu consegue Vai 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 Ah na boa rapaziada Eu não vou jogar velho Não tenho paciente pra isso mais velho São anos aí fazendo live Voltiu Sabe Eu jogo FIFA só aqui pra curtir Tá ligado? Só pra me divertir Não quero ficar provando Que eu sou bonzão Nem nada Só quero jogar de boa Me divertir Tá ligado? Aí tem uns moleque Que não tem o que fazer Sabe Sei lá Tem FIFA no nome Sabe Tem FIFA no nome Sabe Tipo A vida do cara é o FIFA Tipo Sei lá Sai da casa da sua mãe Um pouco aí Vai viver a vida um pouco Sabe Não tem o que fazer Ficar vindo todo dia Aqui na live É um diferente Desses carente Ficar vindo procurar a partida Pra ficar querendo jogar Aí dando a vida Tipo Eu tenho mais o que fazer Na boa velho Na boa Eu pego Reseto o draft Aqui Monta o outro E sigo em paz Tá ligado? Se o jogo fosse bom Eu até tentava jogar Tá ligado? Agora Esse jogo quebrado Queria medir skill Eu tô de boa velho Eu tô de boa Eu tô tranquilão Então desculpa aí Eu sei que é chato Porque o draft Tava da hora Mas mano Vocês tem alguma dúvida Que eu ia perder? Vocês tem alguma dúvida Que eu ia perder? Eu só poupi O sofrimento Tá ligado? Ah é assim que eu vou fazer Já fiz outras vezes E vou fazer cada vez mais Assim Eu sei que corta um pouco O clima aí do jogo Mas mano Esse FIFA aqui Não tem como Não tem como Tá ligado? Então Eu não sei Eu não sei cara Não tô ligado Não tô ligado Mas o papo é esse aí Caramba Independente Independente Tá ligado? Tipo Eu percebo Pelo jeito ali Que joga Não sei o que Dá pra ver Dá pra ver a maldade Dá pra ver a intenção E ficou Adolfo Bota o nome da live dele Às vezes Sabe que uma comunidade Vai conhecer ele Vai lá e joga ele Que é humilhado Adolfiara na live Pra mostrar que é bom Entendeu? É assim mesmo Viu o vídeo no YouTube dele Aí depois do bagulho do draft Esse bagulho ficou guardado pra mim Tá ligado? O bagulho do draft Como elas vêm me tirar Abriu uma live aí Que Abriu uma live aí Que deve ter muito menos que aqui Não sei o que Vem me tirar Tá ligado? E eu tava jogando draft Achei o draft Joguei Eu jogo dribando Quem vê a porra da minha live Sabe mano Que eu fico dribando igual louco Depois desse dia aí Aí eu falei mal dele Aí é esse sentimento Muitos do cenário Amigos dele Inclusive Não sabiam por que Ele queria fazer esse jogo E jogar E extravasar Era só pra trocar ideia Era só pra trocar uma ideia Depois do jogo Era só pra trocar essa real Tá ligado? Entendeu? E mano O público dele Eu sei que a maioria Não vai curtir meu trabalho E eu nem ligo pra isso Tá ligado? Cada um faz o seu E tem gente que não vai gostar Do seu trabalho É normal É normal Entendeu? Eu não quero surfar No hype de ninguém não Amanhã se eu abrir uma live E tiver duas mil pessoas Vai ser por causa desse jogo Vai Mas não quero isso Eu quero que amanhã Se vai cem pessoas As cês gostem de curtir Meu trampo Tá ligado? E é isso mano Eu faço menos live Por que mano? Eu só faço live Sei lá 500, 400 Ninguém nessa porra Da comunidade do FIFA É santinho Todo mundo faz merda O que? O que eu te respondi? Não interessa Se tava legal pra caralho Mó vibe Eu falando Puto Alisson Mandado embora É assim que eu gosto De fazer a parada Xingando o vizinho É meu jeito Aí vai ter gente Vai falar Esse cara é louco Esse velhão aí É doidão Entendeu? E aí beleza Você chamou de cruzão Cruzão comprando a briga Cala a boca Eu sou doente Do draft Você viu da vez Que eu joguei com ele Do draft Ele veio me tirar Caralho Veio me tirar Veio falar Que eu não pegava Ninguém na live Que eu era um fudido Mano Isso aí não é de hoje Não é caso do Gucci Mas não é a parada Do Gucci O bagulho é antigo O bagulho é antigo Mas do Gucci talvez Você não teria que repostar Se fosse Gucci O cara é Gucci foda De falar Você concorda? Tá tudo bem mano Mas mano Tipo assim É uma parada Que já vem guardando Tá ligado? Já tretou com o Gabigol Já mandou foto de Paypal Pra Gabigol Já tretou com metade do cenário Com os caras que tipo assim Queimou de boa A única coisa que eu falei De ele E eu acho que Chegar na marca Que ele chegou É pra poucos Não ele é pica No trabalho dele Ele é o melhor Ele é o mais pica Mas eu falei brincando Porra Ele chega pra mim Mostra o Paypal Eu mostro de volta Não é assim que faz Pra quem já se realizou Na vida Eu nunca fiz isso Com ninguém Juro pra você E quando eu errei Com o menino Em live Levei gordoado Surfa na treta mimei Surfa na treta mimei Ouvi dele Menino De outros Falei Mas cara Você tá se importando Com a ajuda que você tem Tipo mano Pô Todo mundo sabe Quanto ajuda a minha família O caralho Os amigos Pô Você vai se portar Como um moleque De campeonato de FIFA Tá fazendo mal Para de jogar Aí tipo assim Os caras que curtem O papo dele Que é fã dele Os caras vai ver Que ele aqui Vem xingar Vai querer vir falar merda Tá ligado? Mas mano Ninguém é otário Eu tenho meu trampo Eu ganho meu dinheiro Aí o cara vai lá Me tirar em draft Vai querer me humilhar Vai se fodendo Vai cobrar a parada antiga Lógico mano Eu quero que você Mas por que que esse bagulho De um ano atrás Tá falando agora Então eu vou te humilhar aqui Aí vai ficar por isso mesmo Só porque Por exemplo Ah eu tô com 3 mil pessoas Eu vou falar Ah seu fudido Abre a live aí Que vai ter 10 pessoas Você acha da hora? Você ouviu isso mano? Ninguém sabe o dia de amanhã não Meu parceiro E dinheiro não é tudo não Tá ligado? Essa que é a parada mano Quem ganhou Eu ganhei mano Mas a parada do jogo é isso Tá se vitimizando Então sai da live porra Vai tomar no cu também Vai se foder Mas é isso mano Eu vou jogar agora A W aí na conta do pré dela E é isso mano Não gostou Foi com ele mesmo Que é o meu caso Entendeu? Que se foda Ele mandou um áudio Aqui agora Ele mandou um áudio Não vou ouvir não Deixa ele lá Eu não quero encerrar Esse assunto mano Tá ligado? Já era mano Eu quero encerrar Esse assunto já era Ele vai ouvir o áudio? Ele vai ser nunca Todo mundo Ali velho Gente Não vou conversar com ninguém não Não quero ser amigo dele Não quero ganhar gan aqui dele Não quero que ele fale o meu nome Eu vou tentar também Não vou Vai te ligar depois Que tá tudo de boa Não vou Não vou Não vou mais ficar Não vou mais ficar Não vou mais ficar falando o nome dele também Tentando falar mais o nome dele E aí Cara mas por que que voltou esse assunto Tá ligado? Mais tarde eu abro Mais tarde eu abro Mais tarde eu abro Mais tarde eu abro Não, não, não Continua essa sua live Não tem nada a ver Nada a ver O prédio dela tá lá Contando você Melhor fazer isso Você é louco Fica o nego Enchendo o saco Tá ligado? Que nem o Tony Ramos não Eu quero botar fogo no chão No fim de segunda Porque eu fico de batalha É isso Senna Vai lá seu corno É isso já era Morreu o assunto Vou jogar W ele aqui E ó Tomou um gol Histórico dele tá Só pra encerrar Que golaço da porra Não Tomei o gol pico dele Vai tomar Pelo menos eu nunca fui corno Eles jogaram juntos de novo Por conta da Liga do Estilo Aí deu Ah esse é o jogo Esse assunto Pois eles tiraram o X1 No FIFA do novo E o FIFA do Santos ganhou Óbvio cara Eu fiz a própria Eu vi falar no grupo lá Dos Pro lá Que teve Quem foi que falou Pô gentil Tinha um cara Com oito contas Eu fico imaginando Oito Dez Deve ter terceirizado Não tem dele Pra jogar qualify Leão de WL Foda hein Leão de Rascaria Só que nem Não 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 Foi mal no Tá ligado Tô desabafando Porque eu falo Isso né Ele é monstro Mas eu falei Pra não hype de ninguém não Amor Eu vou te Eu concordo com ele Eu não tirei onda com ele também Eu não tirei onda com ele Eu não tirei onda com ele Tão preocupado com isso Todo cenário que Tão preocupado Banquete FC Um bem da CM Tá ligado É isso Tá ligado Parada com o Paiva Tudo que acontece com o Paiva É uma coisa proporcional A gente tá falando coisa de Normal de amigo E já era Esquece Parada que tinha que se falar Que o Fens estava querendo fazer o jogo lá E normal E eu falei Quando acabar aqui eu vou Entendeu E eu falei E aí qual o problema Aí puta Tudo tem que ser potencializado Todo dia Tá chato isso hein Tá chato hein É louco Tem que ver o que é briga de verdade Um processo de verdade Coisa séria Entendeu Isso aí Não é porra Para mano Intencializar essas porra Só que eu não sou moleque também não Pra gente vir falar Coisinha pra mim Que meu mundo não é só aqui não E é grande viu E ele é bem amplo É isso Valeu Adalfera pelo jogo Agora eu vou trocar uma ideia Agora pra pra sério Aqui não Agora eu vou explanar uma parada aqui Tá ligado Que eu não gostei Eu nunca paguei pau pra ninguém Aqui nessa porra Nunca fiquei chupando pau de ninguém Pra ganhar gank Tá ligado E a parada é o seguinte A gente vai ver nosso parceiro Tá ligado É irmão Troca ideia com ele Faz mal cota Quando não era ninguém Na live E assim como agora Ele é gigante Acho que tem potencial Pra ser o maior Cara você não percebeu Cara eu não quero que vocês se foda